O Superior Tribunal de Justiça torna pública a realização de mais um concurso público destinado a formar cadastro reserva de profissionais para o cargo de analista judiciário. A seleção dos candidatos será por meio de prova objetiva e prova discursiva previstas para serem aplicadas no dia 1º de dezembro de 2024, além de teste de aptidão física.